Amiga, tô chegando, eu vi que tô chegando naquele dia pra gente pegar um cineminha, vê-se? Porra, Alisson, pra tu me levar até ali na pista, meu anjo. Aonde fica? Até ali na pista. Pelo Yanni, escuta, minha amiga, vai, eu que tu quer um beijinho. Vai, meu anjo. O nosso bol de assinante, eu venho cá, eu vou te vim. O da bad bitch, here it's up. A descer, a subir, a que cai e rebola. A descer, a subir, a que cai e rebola. A descer, a subir, a que cai e rebola. A que cai e rebola. A que cai e rebola. A E DG, escamação de peixe, é brútil. I gotta fly, I need a check, shit. I need move on my leg, I gotta baby. Envolvimento diferente, eu infinho a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou refendo de uma vez, de uma vez. Esse hit e é chiclete, nessa mente vai ficar. Sentou, 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 senti, que cu divaca. Tchau, tchau, tchau